Estamos quase chegando aí em época de a pessoa votar, a pessoa usar o seu direito de cidadão para eleger os seus candidatos. A presidência, a deputado federal, a estadual, enfim, todos vão exercer os seus direitos. Só que eu quero falar a respeito de algo muito importante para vocês. Durante muitos anos, a Instituição Igreja Universal do Reino de Deus, ela simplesmente fala mal das outras instituições. Chama os seus pastores de tudo. Chama os seus pastores de borra-botas. Mas em época de eleição, eles estão em cima. Tem grupo para isso. Só que essa presepada já está sendo vista. E agora, só um líder religioso idiota que vai acreditar nas mentiras de Edir Macedo. É o que nós vamos ver nesse vídeo. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê um like, ative as suas notificações e, por favor, nos ajudem no compartilhamento. Se você não assistiu ainda o último vídeo que nós fizemos, nós colocamos aí o vídeo falando sobre os clientes da GAS, sobre o novo canal que foi criado, segundo a matéria que foi feita no UOL, e estará também aqui no link, você pode estar acessando ali o canal para os clientes da GAS. Então, se você não assistiu o vídeo, veja que é muito importante para você que talvez é investidor da GAS, quer saber de alguma coisa, então clique nesse vídeo que tem muita informação para você. E no vídeo de hoje, vamos ver as presepadas do maior falso profeta deste país. Ganha um pirulito quem acertar. Escreve assim, gente, nos comentários, hashtag, maior falso profeta fulaninho. Vamos ver quem acerta, que eu vou dar um coraçãozinho aí para vocês. Quem acertar vai ganhar um coraçãozinho. Hashtag, joguinho da velha e o nome do falso profeta. Hashtag, falso profeta, ou tudo de novo. Hashtag, maior falso profeta, o nome do fulaninho. Vamos ao vídeo. Nós já falamos a respeito disso. Deixa eu botar um ponto aqui. Nós já falamos a respeito disso, pessoal. Acho que até já usei esse vídeo também. Mas não custa falarmos de novo. Porque nós sabemos que essa época de eleição, está aí o Marcos Pereira falando na televisão que o partido dos republicanos é o partido mais conservador do Brasil. Conserva o quê? Conserva o dinheiro de vocês? Conserva o quê, o Marcos Pereira? Conserva a vida de Edir Macedo? Conserva o quê, Marcos Pereira? Conserva os direitos de Edir Macedo? Poder? Grano? O que conserva? Porque o que nós temos visto é só proteção para o maior falso profeta deste país. É isso que nós temos visto. Mas esses cães gulosos, durante anos, vêm falando, como eu disse, só um líder religioso idiota que vai acreditar nas presepadas desses pastores que procuram com seus grupos, procuram as instituições religiosas, para que elas venham se aligar, para que elas venham dar as mãos nessas épocas maravilhosas que é época de campanha política. Aí, eles vão nas instituições religiosas desses pastores, vão em seus palanques, vão em seus picadeiros, e vão falar sobre família, sobre conservadorismo, sobre coisas boas para a família, e pedem o voto daqueles irmãos que eles chamaram de borra-botas, daqueles irmãos que eles chamaram de pessoas... Aliás, sempre, desde que eu me conheço dentro da instituição Igreja Universal, eles falam mal das instituições. Para eles, para o Macedo, só a instituição Igreja Universal é de Deus. Bom, o Macedo sabe que ele não é de Deus, o Macedo sabe porque o Macedo conhece o que ele está fazendo, ele sabe do que ele está fazendo, ele sabe que ele está usando as Escrituras, porém, ele diz que a Igreja Universal é melhor, a Igreja Universal é que faz tudo, a Igreja Universal não tem uma Igreja melhor do que a Igreja Universal, aí fala mal durante anos, aí em época de campanha faz o quê? Hã? Aí fica lambendo os pastores de outras instituições para que esses pastores também, que eu vejo sim, eu vejo sim como borra-botas mesmo, porque sabem e se aliam, sabem que o Macedo não gosta deles, mas se aliam, né? Mas vamos lá, eu vou, eu mudei a voz, eu mudei a voz, se você quiser ver, está lá no canal Tudo Pela Verdade, lá no Telegram, o link está na descrição do vídeo. Linguagem dessa forma light. Ó, ele está falando que as instituições religiosas usam uma linguagem light para falar, mas a Universal é boa demais. Vamos lá. E as igrejas têm um discurso light para os seus membros, porque tem medo de perder-los. Tem medo de perder o mesmo... Ó, viu? A igreja, as outras instituições, tem uma linguagem light, por quê? Porque tem medo de perder os seus membros. Tem medo! São medrosos! Tem medo de perder o mesmo, porque o mesmo não vai dar o disco, não vai dar oferta, e a igreja vai ter necessidade econômica. Quer dizer, nós sabemos, né pessoal, você que já foi da Universal, você já foi um pastor da Universal, uma esposa de pastor da Universal, você sabe que o Macedo não tem medo, sabe por quê? Porque ele trabalha com o medo. Ele trabalha com o medo. Aí usa as escrituras, por quê? Se você não der o dízimo para Deus, você vai dar para o diabo. Se você não der para Deus, você vai dar para quem? Para o diabo. Se você não der para Deus, o dízimo, 10%, você vai perder com o conserto do carro, você vai perder com doenças, você vai ter que gastar na farmácia. Então, dê para Deus, para Deus que ele diz, é dentro da igreja dele. Aí você dá o dízimo lá, para que Deus entre protegido e não ficar doente. Você vai dar o dízimo lá, o teu 10%, para que Deus não venha deixar o teu carro quebrar. Olha só o troca-troca aí, o toma-lá-dá-cá, fazendo como se Deus fosse um garçom. Deus, ele simplesmente traz para ti, você dá o dinheiro, pronto, acabou. Esse é o Deus do Macedo, né? Vamos lá. Essa é a realidade. Pura realidade. Pura realidade. Eles são borracotas. O que eles são mesmo, Macedo? O que os pastores que vocês vão pedir, os pastores que você vai pedir voto para eles, para o Marcos Pereira, para outros pastores, para outros bispos aí que estão como candidato a deputado, federal, estadual, o que esses pastores são mesmo, Macedo? Os pastores que vão te ajudar aí nas eleições? Borra botas. Ah, não entendi, Macedo. Não entendi, não entendi. Borra botas. Ah, fala de novo, Macedo, que está difícil, está difícil. Borra botas. Ah, são borra botas. Vocês, seus borra botas, vocês pastores que aceitam, pastores de outras instituições, vocês que aceitam se aliar com o Macedo, mesmo ele tratando vocês da maneira como ele sempre tratou, mesmo ele. E não adianta dizer que é mentira, porque esse é um vídeo dele. É um vídeo do Macedo. Eu peço a vocês que, você que é de outra instituição, passe para o Marcos de Pastores aí. Borra botas. De novo, Macedo. Borra botas. Ah, não. Não, não, não acredito. Borra botas. É. Eles têm medo de falar em sacrifício. É. Porque vão perder meus. Têm medo de falar em dízimos. Sim. Porque vão perder meus. Eles têm medo. Têm medo. Borra botas. Borra. Covarde. E o covarde. São o que, Macedo? O que que eles são? Borra botas e? Covarde. São borra botas e o que, Macedo? Covarde. Ah. E na igreja universal, eles estão nos falando, sacrifício, tudo é o Deus, é o Deus, é o Deus, é o covarde, racha. É porque vocês são caras de pau. Você, Macedo, sendo o maior falso profeta do país, você não está nem aí mesmo para a opinião pública, como você vai falar no final desse vídeo. Você não está nem aí para ninguém. Como é aquele vídeo do Daudess, não sei se você assistiu, se você não assistiu, vai lá no YouTube. Pode ser no YouTube. Um. Vai lá e clique lá. O Daudess, vai aparecer o Macedo lá no Fantástico, ensinando os pastores como arrecadar dinheiro. Ele fala o quê? Hã? Quem quiser dar, quem quiser dar, que se lasque. Quer dizer, eu vou usar as escrituras, vou mentir para o povo, se eles quiserem dar, se lasque. Ele fala mesmo assim, te dane. Ele fala, essa foi a palavra, que se dane. Então, eles não estão nem aí, pessoal. Eles sabem que eles vão falar para mil pessoas e pode ser que novecentas pessoas vão aceitar porque não conhecem as escrituras. Novecentas pessoas vão aceitar e vão dar dinheiro para eles. achando que é para Deus. Né? Nós abriu o verbo, nós falamos estancaradamente, então, ó, não estamos nem aí para as pessoas que dizem que nós somos ladrões e que nós exploramos o povo. Não estamos nem aí para a opinião pública. Não está ouvindo isso aí. A opinião pública não faz nada para a gente. A opinião pública tem para... Ó, a opinião pública que vai para o... para o... para o inferno. Ó. Né? E os bobão, tudo rindo com o Macedo. É isso aí. É. Aqui. Aqui. Ó. Aqui. Para a opinião pública. Quer dizer, eles não estão nem... O Macedo não está nem aí para... Nunca teve nem para a justiça. O Macedo nunca teve aí para ninguém. E faz aquele... Banana para a justiça. Para a opinião pública. Não estão nem aí para ninguém. Por quê? Porque já são bilionário. Né? Ele já é bilionário, no caso. Os bístos e bístos milionários aí. Laranja de Macedo. Mas se dizem que são bístos, né? Mas não sei se é empresário. Mas se é isso para outro vídeo. Então, esse vídeo, na verdade, pessoal, é só para ver a cara de pau desses homens de Deus que falam mal de outras instituições, mas em época de campanha política, eles vão atrás. Eles vão pedir votos. Eles fazem seus pastores de pedir votos. E a cara de pau do maior... Opa, já falei, gente. Você comentar aí, hashtag, maior falso profeta e o nome do fulaninho, você vai receber um coraçãozinho aí. Tá bom? E para você que deseja adquirir... Pessoal, esse é o modelo da camisa que eu vou estar fazendo. Já mandei fazer. Você que deseja adquirir a camisa do canal, é a mesma malha. Uma malha ótima, gente. Ótima. Eu lavei essa camisa aqui. É o mesmo cara que faz. Lavei, não. Colheu. Muito boa. Muito bonita. Uma malha muito boa. E se você quiser adquirir, me mande mensagem lá no Instagram, no Facebook. Me chame aí. Ou me mande mensagem no rederock2021.com Tá bom? Forte abraço, gente. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho